Bom, eu sei o seguinte, você conhece muita gente, isso é um fato. Existem muitas personalidades da mídia que de alguma maneira fizeram ou fazem parte da sua história. Eu quero ver, porque a gente fez uma coisa que é muito difícil, mas a gente fez, tá? Ai, meu Deus. Nós invadimos o seu celular. Meu, tá louco, Tavia? É, é. Mas se não trai mesmo, tá tudo certo. Então eu vou pegar, vou colocar o celular aqui, ó. Pelo amor de Deus. E se alguém ligar, você vai estar na caruda, vai ter que atender ou não. Porque aí se você não... Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Eu imagino quando Jesus voltar aqui e começar a mostrar a mensagem do celular da gente. O que é que vai acontecer? Coloca aí, coloca aí. Atende ou bloqueia? Agora é a hora. Agora é a hora da verdade. Ai, meu Deus. Eu sempre quis entrar assim, né, com o seu celular, você lá, fazendo jornal, fazendo... E se você ver uma foto minha no... Vai ter apaixona, né? Não, meu Deus do céu. É, mas olha o tamanho aqui. Apesar que na cama fica tudo do mesmo tamanho. Você é tia safada, meu irmão. Eu vou sair fora. Se esse telefone for ligar, eu não vou nem atender mais. Como é o nome da sua esposa? Vanessa. Vanessa, eu vou bater no seu esposo. Não. Atende ou não? Atende ou não? Urgente, pelo amor de Deus. Atende logo, meu. Atende o patrão. Agora. Oi, patrão. É. Ele vai desligar porque ele não gosta de ser bom de cabelo. Não pode mudar, né? Não, não, não pode. Não pode. O patrão que manda. Conta um pouquinho da sua história com o Silvio Santos. Uma história de Deus. Uma história de Deus. Você já sentiu na sua vida o Espírito Santo, Deus tocar na sua vida pra fazer algo pra alguém? Entendo, né? O Silvio foi tocado pra fazer algo por mim e pela minha família. E pelo Brasil que hoje eu brigo, luto e defendo. O Silvio sempre foi visionário. E às vezes eu encontro pessoas que até dentro da emissora, ah, mas gente, o Silvio fez isso. Eu falei, peraí, peraí. Você é quem? O que você já fez na sua vida de sucesso? Ah, mas é que eu... Eu quero só os erros do Silvio. Se um dia ela errou. Os erros dele serão os acertos meus e das de muita gente o resto da vida. Ele é um abençoado por Deus. E Deus tocou no coração dele, já no momento polêmico da minha vida, no momento difícil que eu cheguei a botar meu joelho no chão e dizer, Deus, o que será de mim? Foi nessa hora. Ah, eu achei que arrepia. E Deus tocar no coração do Silvio e hoje eu tô aqui em rede nacional podendo estar do lado da maior celebridade da TV brasileira. Pra mim, ela e a Hebe Camargo é a maior celebridade da TV brasileira. Muito obrigada. É, mas é todo mundo que falou isso, tá cansado de receber o Lundius. Mas é, pra mim, eu assisti muito a Hebe e acompanho sempre você, porque você é sincera. Quando tem que falar, fala na lata. Tem que falar mesmo, né? Pega o batido e ponta virada. Eu sou assim também, tem que falar, né? Agora me conta, como foi o seu primeiro encontro? Quando você encontrou com ele e sentiu que ia rolar o trabalho, o seu sonho tava sendo realizado. Como é que foi isso? É aquela coisa do encontro colegial. Não tem quando você conhece aquele... Ih, meu Deus, será que a pessoa vai falar comigo? Aquele frio na barriga? Eu tava no café no corredor ali, você conhece muito bem, ali no corredor. E aí eu tava colocando uma moedinha na máquina, assim, ó. De co... Juro por... Assim, ó. Assim, ó. Aí, de repente, escutei uma voz. Mas isso aí é o margão do povo. Aí, quando eu olho assim, gente, é igual que tá olhando pra Lúcia, ó. Aí, de repente, o Silvio é alto. Ele é grande. Aí, ele... Ele tava assim, mas seja bem-vindo ao... Gente, esse aqui é o margão do povo, ó. Seja bem-vindo ao SBT. Eu falo, seu Silvio, eu tô tremendo aqui, mas obrigado, eu tô muito feliz pela confiança. Mas você não tem que agradecer, não. Você é muito bom. Virou as costas, né, Jomalano? E foi embora gravar. Esse foi o momento que marcou minha vida e vai estar sempre no meu coração, na minha família. Ninguém vai substituir com isso. Eu quero ninguém te liga mais, não, né? Ele foi até parado. E quem que é? É o Bate. Luiz Bate. Atende ou não? Não, fala que eu pareço com o Bate. Vamos atender ele ou não? Não, ele é muito feio. Vou atender, não. Não, não vou atender. Se ligou na cara dele, coitado. Ele é muito feio, muito feio. Mas ele parece com você. Pois é, por isso que eu não vou atender. Vai com o Bate que eu sou ele aqui. As pessoas te confundem com ele na rua? Muita gente fala. Ô, Marcão, você parece com o Bate. Falei, gente, só tem uns probleminhas. Ele é bonito e rico. Eu sou pobre, liso e rebeio. Mas ele parece um pouquinho. Você vai com o sucesso lá. Não, ele também. Ele é um grande comunicador. Ele é fofo. Ele nasceu pra fazer o que ele faz televisão. E eu acho que ele tem um sonho de fazer um programa de auditório. Eu acho que é questão de tempo. Às vezes a pessoa quer apressar os projetos de Deus e acaba fazendo coisa errada. Mas eu acho que isso vai acontecer. Vai do super bem. Vai, não. Tá muito bem. Qualquer lugar que você põe esse menino, vai bem. Ah, esse é uma pedura. Ah, rapaz. Esse menino eu achei que era um robô. Ele é tão focado, ele é tão perfeitinho, né? Não, ele é dedicado. Atende ou não? Não, eu vou atender. Ele é companheiro. Vou atender. Vou atender. Gente, eu vou falar. Vou atender. Fala, magrelo, filho. Que menino talentoso. Ele é um menino novo, né? É assim, que precisa aprender muita coisa. Com a idade dele. Em vários sentidos, mas todos nós passamos por essa idade. Então, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Não, ele é muito novinho. Eu acho que ele ainda tem muita lenha pra queimar. E tem que ir pra isso. E ele é talento. Se falar que ele não é talento, quem falar está mentindo. E eu acho que ele vai ser ainda um dos grandes nomes da TV. Vai depender de quem? Dele. Novinho, né? Do que ele escolher pra vida dele. Porque a gente só colhe o que a gente planta. É verdade. Se você plantar algodão, você não vai colher milho. Verdade. Então, eu acho que se ele continuar seguindo de maneira séria, de maneira ordenada, pensando antes de agir. Focado, né? Focar, mas focar, assim, de uma maneira pessoal, profissional e familiar e Deus em primeiro lugar, não dá erro, minha fé, é sucesso. Mas vocês fazem o mesmo jornal. Não. É diferente, sempre no estilo, né? É bem diferente. Isso que eu ia falar. É bem diferente. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Dá pra notar a diferença, o astral, a vibe. Fica bom das duas maneiras, mas é realmente bem diferente. É porque, assim, eu, como eu falei, eu gosto de fazer televisão como se eu estivesse no sofá da pessoa, tomando café com a pessoa. E aí, às vezes, eu pego alguma notícia ruim e consigo colocar um pouquinho de humor, brincar, trazer um pouquinho pra quebrar um pouquinho aquele clima pesado e... Obrigado, meus amores. Mas, às vezes, a notícia é bem pesada, tem que ir com calma também, né? É, não, tem, tem que ter calma. Mas eu acho que tem muita coisa pra gente fazer, tem muita coisa, porque são três horas e tanto de programa. Você fica três horas, não é? Em pé e vou te contar, termino o programa, mas já acabou! Porque voa, é muito rápido, né? Então, o programa hoje, graças a Deus, ao SBT e a esse povo lindo, a gente vem crescendo, eu tô mais sem pressa, com tranquilidade, com o pé no chão, porque o que é do homem o bicho não come, né? Ah, eu acho que tem que correr um pouquinho atrás, porque hoje em dia dá pra dar mais traga. Eu tô igual aquela música, ando devagar, porque já tive pressa. Eu sei. Eu tô desse jeito. Esse teu telefone tá que tá, hein? Ah, o Peruca! Ah, o Peruca! Esse é meu amigo, tem que até ver, eu adoro ele. Esse é maravilhoso. Ele é gente boa também? Puts, ele imita aquele dos trapalhões. Você viu que só tem macho. Só homem que se ligar, né? É, só cueca, carcinha, ninguém me ligou. Pelo amor de Deus, alguém bota aqui alguma mulher bonita pra me ligar? Não, Vanessa, é só pra ligar. Uma coisa é legal, uma coisa é tá junto, né? Mas o Peruca, eu adoro ele. Você é o Peruca que se disputa? Não, não, não. Nós somos amigos, nós somos amigos. Eu acho que a concorrência saudável é bom pra todo mundo, mas o respeito cabe em qualquer lugar. E ele é da minha casa, a gente faz churrasco juntos. Ah, é? Na laje? Na laje? Não, é. Não, não. É casa de pobre, minha filha, você só tem uma entrada e uma saída. Então você tem que fazer onde tiver espaço. Então a gente faz ou lá ou num pesqueiro, que eu gosto muito de ir no pesqueiro, jogar sinuca com os amigos. O que é pesqueiro, gente? Um pesqueiro que tem ali na região que eu moro. Entendi. É, um pesqueiro que não tem peixe. A gente quer falar, fica lá pescando? Aí você chega pra ele e fala, ei, cadê o peixe? Pra nós pesqueremos, tá no freezer. Fica jogando sinuca no pesqueiro. Aí a gente vai pra lá se divertir, porque eu me sinto bem, tá no meio das pessoas. Eu não dou conta de ser metida, de ser estrela, de ser o que eu não sou e tal. Eu sou isso aqui, ó. Eu sou um pé de macaco mesmo. Bom, o seu telefone só tem macho ligando. Macho, né? Sua esposa deve estar feliz. É. Ah, Ana Maria Braga. Fui falar, nossa querida Ana Maria Braga. Ah, Ana. Ô, Ana, pelo amor de Deus. O seu concorrente vai atender ou não? É, eu antes eu não atendia não, mas agora eu vou atender, sabe por quê? Por quê? Porque ela tá me olhando no retrovisor. Toda gente tá vendo que eu tô atrás dela. Quem tá vendo? Ah, é uma briga boa, sabe? Um dia ela, um dia você, como é que é? É, é uma briga boa. Mas, assim, ela merece o respeito do Brasil, né? Tá claro. Às vezes, como todos nós, às vezes excedemos em algumas palavras, como somos seres humanos. E de onde ela veio, onde ela está, o que ela passou, ela não tem que ganhar outra coisa a não ser o reconhecimento do Brasil e do povo, né? Verdade, verdade. Então eu atenderia a ela, principalmente se ela me chamava com bem casa. Mas como é que é o negócio? Uma hora não ganha, como é que fica ali a desculpa? É, porque quando determinado período ali, que vai mudando a programação, aí o povo vai mudando, às vezes, de canal. Porque tem muita gente que é muito assim, dorme com canal, aí acorda e tá naquele canal. Então é muito relativo essas coisas.